Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Pastor Moisés e hoje nós vamos conversar sobre alegria. Posso ter alegria em minha vida? A Bíblia nos ensina a respeito da alegria, mas jamais a Bíblia atrela a alegria a coisas, a dinheiro, as circunstâncias. Quando a Bíblia nos fala do desfrute da alegria, ela nos afirma que esta alegria só pode ser desfrutada quando estamos unidos a Cristo. Sem estarmos unidos a Cristo, não há possibilidade de verdadeira alegria, de verdadeiro desfrute da bem-aventurança e da real felicidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, no capítulo 4, versículo 4, ele diz Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É possível desfrutarmos de alegria, mesmo num mundo marcado por tanta má notícia, por tantas lágrimas e tristezas, porque a nossa alegria não está em coisas ou em circunstâncias. A nossa alegria é esta pessoa bendita que reside em nós através do seu Espírito. Cristo é a nossa alegria. E através dele, e somente através dele, a alegria verdadeira é desfrutada. Porque através de Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados, a nossa alma é reconciliada com os céus, e o Espírito Santo produz em nós alegria abundante, alegria verdadeira. Jesus Cristo é a nossa alegria. E unidos a ele, verdadeiramente desfrutamos desta realidade tão maravilhosa. Jesus Cristo é a nossa alegria, porque através dele, as nossas orações são respondidas. Jesus Cristo é a nossa alegria, porque através dele e de sua palavra, a nossa alma é consolada, iluminada, orientada, exortada, avivada e corrigida. Temos alegria, porque temos Cristo habitando em nós através do seu Espírito. Temos a palavra de Cristo, e temos as respostas de Deus sobre as nossas vidas, através do nome do Senhor, conforme nós lemos em João, capítulo 16, versículo 23, que diz, Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederá em meu nome. Portanto, é possível termos alegria, mas essa alegria só pode ser desfrutada nos unindo a Cristo Jesus. Portanto, apegue-se a Cristo, volte-se para Cristo, abandone os pecados, não se desvie de Cristo, esteja unido a Ele, porque unido a Ele, você desfrutará de verdadeira alegria. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.